Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobaVitoraPortes e hoje o vídeo é pra dar algumas dicas e alguns truques que eu utilizo na hora de montar as minhas produções. Sabe aquela ideia de como começar a montar um look fashionista, um look sofisticado? Então, às vezes a gente fica um pouco perdida, principalmente quando a gente tem tempo pra poder montar essa produção. No dia a dia aí, na correria, quando a gente tá na nossa rotina, a gente tem tudo cronometrado, então a gente já tem aquelas produções que costumam funcionar, que são mais básicas, ou às vezes já tem o combo ali fechadinho, a gente não pensa muito. Mas quando é uma ocasião mais especial, um jantar, uma festa, um evento, a gente tem mais tempo e a gente se programa até o look que a gente vai utilizar. E aí que começa a surtir aquelas dúvidas, meu Deus, por onde é que eu começo? A gente coloca tudo em cima da cama, veste tudo milhões de vezes, repete os looks e nunca se sente satisfeita, sempre acha que não tem roupa e o armário tá cheio. Então, gente, as dicas do vídeo de hoje são exatamente pra essas situações. A minha primeira dica é escolher uma peça-chave. Não adianta ser duas, não adianta ser as duas últimas peças ou as três últimas peças que tu comprou e tu quer utilizar junto. Não, não vai funcionar e aí tá o principal erro. Às vezes as pessoas querem utilizar tudo que elas compraram por último na mesma produção e as coisas não casam, não funcionam entre si. Então não dá, ou quer utilizar a tendência X com a tendência Y naquele momento. Então, o primeiro passo é escolher uma peça-chave. Pode ser uma calça, uma blusa, uma terceira peça, um vestido, um acessório, um sapato, qualquer peça que vocês queiram dar destaque. E a partir daí a gente vai começar a criar o nosso look. Escolhida essa peça-chave, a gente tem que entender o que a gente quer passar com essa produção. Quer tá mais chamativa, quer tá mais clássica, quer tá mais tradicional, quer tá mais elegante, quer tá mais fashionista. Quando vocês entenderem qual é o mood que vocês querem estar, vocês vão conseguir criar o segundo passo que são as cores, gente. As cores vão ter papel fundamental no nosso look. Quando eu quero tá mais clássica, quando eu quero tá mais tradicional, eu sempre opto pelas cores que sejam mais básicas. Pelo preto, pelo branco, pelo cinza, pelo nude, pesses tons mais candies, que eu acho que eles funcionam melhor pra poder agregar isso. Já pra aquele momento que eu quero chamar um pouquinho mais de atenção, ou eu quero tá mais fashionista, pra uma semana de moda, por exemplo, eu opto por cores que sejam análogas, por cores que sejam ali mais chamativas e que criem contraste na minha produção. E a partir disso eu começo a pensar na paleta de cores. Então, se eu quiser tá mais tradicional, se eu quiser tá mais elegante, eu sempre vou pensar nessas combinações mais básicas. Se não, eu vou pelas combinações que são mais chamativas de cores. Esse é o nosso segundo passo. E aí vocês vão começar a sentir que as peças vão começar a casar mais pras necessidades de vocês. Porque realmente as cores, elas vão fazer mais sentido do que vocês começassem a vestir todas as peças aleatoriamente dentro do armário de vocês. Feito isso, já descobriu se quer tá mais fashionista, se quer tá mais básica? A gente vai pro terceiro ponto, que é ver se essa nossa produção precisa de complementos. E normalmente ela precisa, que são os acessórios. E os acessórios vão ser essenciais. Porque eles vão cumprir ali aqueles pontos que às vezes não tão com informação. Ou aqueles pontos que às vezes tão precisando de algo pra poder agregar. Por exemplo, essa blusa aqui. Ela ficaria muito mais bacana se eu tivesse utilizando um colar. Porque tem um ponto aqui que tá totalmente aberto do meu look. Esse colar, ele fecharia mais essa produção e ficaria consequentemente mais interessante. Então eu poderia utilizar nesse look propriamente dito. Se eu tivesse com uma blusa que fosse um pouquinho mais fechada, ou que tivesse uma estampa um pouco mais chamativa. Ou que tivesse uma cor extremamente forte, ou tivesse utilizando um cinto. Eu não precisaria utilizar esse colar. Porque a gente já tem outros complementos pra poder chamar atenção. Então vão pra frente do espelho, vistam essa primeira peça-chave e comecem a criar complementos na volta dela. Seja pelas cores ou pelos acessórios. A gente sempre tem que pensar nos acessórios como elementos agregadores. Se a tua produção, ela tá básica demais, coloca acessórios chamativos. Se a tua produção, ela já tá mais chamativa, ela já tá mais fashionista, vai pelos acessórios neutros. Um brinco que chama um pouco menos de atenção. Um complemento, uma choker que seja mais fininha. Um colar que seja longo, mas que seja de um fiozinho mais delicado. Sempre pensem nisso. Tentem compor os acessórios de acordo com a produção de vocês, porque normalmente isso vai funcionar. Outra dica que eu também acho sensacional na hora de montar essas produções, é sempre pensar no nosso sapato que tem alguma cor que esteja presente no nosso look. Por exemplo, nessa produção aqui, o sapato, ele é um tom de azul. Então a minha calça, que era uma calça pantalona, em jeans, ela também tinha essa tonalidade de azul. E aí faz com que o look fique mais sofisticado, porque a gente tem ali uma paleta de cores definida. Eu comecei esse look pela pantalona e fui criando os complementos pra ele. A gente podia pegar uma produção mais fashionista, uma produção que chamasse um pouquinho mais de atenção. Como essa que tem o vestido rosa. Eu queria informações mais fashionistas, então ao invés de pegar uma sandália que tivesse tiras mais fininhas, que fosse mais delicada, eu coloquei uma sandália que fosse pink, a mesma tonalidade do vestido. E achei que super combinou pra aquele momento, porque era uma semana de moda, eu queria estar nesse mood aí, realmente mais fashionista. Se eu quiser estar numa opção mais básica, eu iria pra uma sandália que chamasse um pouco menos de atenção. E a ponto de partida do meu look foi esse vestido. Tanto que a bolsa que eu tô utilizando nesse momento, não é uma bolsa mais tradicional, não é uma bolsa mais clássica. É uma bolsa mais baú, é uma bolsa que chama um pouquinho mais de atenção. E aí eu coloquei ela nesse look pra poder realmente fechar o combo com chave de ouro. Mas eu poderia ter colocado uma bolsa mais básica em outro momento. Mas essa ideia de utilizar um sapato sempre da cor de uma peça a mais do nosso look, é sempre uma boa solução. Porque isso parece que deixa a gente realmente mais... Parece que a produção casou melhor, sabe? Parece que as peças, elas estão em perfeita harmonia. Isso realmente termina funcionando em variados casos pra mim. Eu tô olhando aqui as fotos, tá passando aqui pra vocês. E vocês podem ver, o sapato, ele sempre tem algum tom que tá predominante no meu look, que tá chamando atenção. E isso realmente eu gosto bastante. Nesse look que eu usei pra viajar, a minha mule era do tom exato da minha calça. Podia ser um tom de preto, a mule e a calça, não teria problema nenhum. Poderia. Mas aqui eu escolhi o vermelho. E achei que casou. De repente se eu tivesse colocado uma mule nude ou uma mule preta dentro desse look, a proposta já seria completamente diferente. Vejam como as cores, elas costumam funcionar. Então além dessas outras dicas que eu dei pra vocês, caso vocês estejam com medo de compor a produção, não começaram pelo sapato e não sabem qual cor de sapato pôr nos pés, a minha dica é escolher uma cor que já esteja dentro do look de vocês para o calçado, porque realmente vai fazer com que não corte tanto a silhueta de vocês assim e crie um efeito visual de um look muito mais bem pensado, de um look muito mais bem bolado. Particularmente eu gosto muito disso. E aí a minha última dica dentro desse look aí na hora de montar as produções é em relação à nossa beleza. Isso também impacta, principalmente em momentos especiais, como eventos, jantares, aniversários e tudo mais. A gente sempre tem que pensar na beleza também como um complemento, assim como os acessórios. Sempre quando eu tenho muita informação nessa região, seja uma gola alta ou muita estampa, ou alguma coisa que eu... uma ombreira de repente, alguma coisa que está chamando muita atenção aqui, eu prendo os cabelos, para poder criar uma harmonia entre as duas coisas. Não deixar muita informação do cabelo solto, com muita informação da blusa que eu estou utilizando. Já se a blusa é mais neutra, como essa que eu estou, eu estou sem algum acessório, alguma coisa nesse sentido assim, que é mais básico realmente, que passa mais batida, não é uma peça extremamente chamativa na parte de cima, eu sempre deixo o cabelo solto, porque eu acho que aí cria uma moldura para o nosso rosto. Então eu sempre penso nesse contraponto. Claro que as meninas que têm cabelo curtinho se limitam um pouquinho mais, né? O máximo que elas podem fazer ali é ondular, se ainda é possível, ou então não tem muito o que fazer também. Se o seu cabelo não é possível ser ondulado, a gente tem que meio que ficar com aquela beleza ali sempre, mas também não é problema nenhum. Existem outros acessórios que a gente pode utilizar para complementar esse look, como presilhas, tiaras e tudo mais. Mas eu estou falando aqui realmente agora para quem tem essa possibilidade de modificar o cabelo. Eu acho que é interessante pensar nisso. Está com uma gola alta, está com uma informação muito chamativa na parte de cima, prende o cabelo para poder criar harmonia. Eu acho que fica muito mais legal. E eu acho que seguindo esses pequenos passos, vai ser mais fácil de montar as produções e principalmente vai ser mais fácil de vocês se gostarem com essas produções. O principal, o fundamental para mim, em todos, de todos os que a gente falou, é escolher essa peça que seja a chave, essa peça que seja o nosso ponto de partida. A partir dela, a gente vai ter o norte do nosso look. A gente vai ter as cores, os complementos, as situações, todos os outros detalhes, eles vão funcionar a partir disso. E normalmente costuma aí acontecer um look que nos agrade de primeira, em função disso, porque a gente tem essa peça que a gente quer dar destaque e os outros vão ser coatuvantes. Eles vão estar ali realmente para enaltecer essa peça, mas são tão importantes quanto ela. Então pensem em todos esses passos, sigam essas diquinhas e depois me contem aqui nos comentários se adiantou ou não adiantou para vocês esse vídeo, se funcionou ou não funcionam as minhas dicas, porque eu morro de vontade de saber se vocês conseguem aplicar na vida real tudo que a gente traz aqui no canal. E fico super feliz quando eu ouço de vocês que as nossas dicas funcionam e dão certo para o lifestyle, para o estilo de vida que vocês têm aí do outro lado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E não esquece de deixar o like de vocês também, porque é assim que eu meço. Enquanto vocês gostam ou não gostam dos conteúdos que eu trago por aqui, eu sempre finalizo os vídeos falando isso, né gente? Mas é a mais pura verdade. Um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo.